Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje são 3 dicas para você ficar mais estiloso. Então se tu tá afim de dar um up aí no seu look, um up no teu visual, fica ligado nesse vídeo que tu vai se amarrar nessas 3 dicas. E se você tá aqui no canal pela primeira vez e curte conteúdo de moda masculina, tu tá no lugar certo. Se inscreve aqui nesse canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. A primeira dica é, cara, invista nesses 3 acessórios que eu vou falar aqui, pulseira, cordão e anel. Cara, isso dá um up aí no teu visual, dá um outro estilo, fica muito mais estiloso. Você pode ver um look totalmente básico ali, tá tranquilo e tal, mas se tu coloca uma pulseira, um cordão e um anel, cara, tu já passa uma imagem bem mais estiloso. E se por acaso você não tá acostumado a usar esse tipo de acessório, você quer começar a usar, tem um vídeo aqui no canal falando de como começar a usar acessórios. Eu vou deixar ele aqui em cima. Vai lá dar uma olhada que eu dou algumas dicas pra você que quer começar a usar acessórios e tá meio inseguro, tá com medo de como que você comece e tal. Então, vai lá e dá uma olhada. Segunda dica, meia de cano alto. Brother, é sério. Meia de cano alto dá um estilo muito irado no teu look. E aí, claro, a meia de cano alto pode ser com calça, fica maneiro também, ainda mais se colocar uma meia estampada, fica bem estiloso. Mas se você colocar uma bermuda com uma meia de cano alto, fica muito maneiro. E aí, você pode escolher várias estampas, tem vários tipos de meia, várias cores. E se você tá inseguro, também não sabe como usar meia de cano alto, vou deixar um vídeo aqui no canal que tem várias referências. E lá eu falo várias formas de você usar, com o que combinar e tal. Vai lá dar uma olhada. E aí, o que é pra frisar aqui é o seguinte. Usar meia de cano alto com bermuda é muito estiloso e fica muito maneiro. Terceira dica é slider. Eu já falei aqui no canal que slider eleva o seu look a um outro nível. Fica muito maneiro você usar slider. E aí, você pode estar com um look totalmente básico, tipo, você tá na praia, ou tá na piscina, ou tá andando na rua. Mas só em você trocar o chinelo pelo slider, já dá um outro visual, já dá um estilo maior aí no teu look. No caso, tem várias referências, eu tô até passando as referências aqui, de slider com meia. Mas não necessariamente você precisa usar o slider com meia. Tá mais se for em praia, piscina, você não vai usar isso com meia. Eu não coloquei outras referências de slider sem meia, porque eu não encontrei umas legais e tal. Então, tô colocando essas, mas é só você visualizar aí o slider sem a meia. Pode ir, vai fundo. E se você curtiu a ideia do slider, dá uma olhada nesse vídeo que eu já postei aqui no canal, de dicas de como você usar slider, as formas que dá pra você usar. Tem muita dica legal lá. Então, vai lá dar uma olhada. E o toque que eu quero dar aqui é o seguinte, o que faz o seu estilo ficar estiloso é você sair do quadrado, sabe? É você sair ali do feijão com arroz, aquela parada que todo mundo faz. Então, só em você colocar um acessório diferente, seja ele um anel, uma pulseira, ou o slider, ou a meia, é uma parada que nem todo mundo sente a vontade de usar e nem todo mundo costuma usar. Então, na hora que você usa, isso, sabe, te dá uma destacada ali no meio da multidão. Então, se é isso que você tá querendo, é um estilo legal, dá uma diferenciada aí da galera, pode investir nessas três dicas que eu falei aqui. Eu costumo mostrar lá no Instagram vários looks nessa pegada, nessas três pegadas que eu falei aqui, tanto da pulseira, do cordão, do anel, da meia tica no alto, do slider. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, quer dar uma olhada lá nas inspirações que tem por lá, me segue lá que tu vai se amarrar, beleza? Então, a gente se vê aqui no... Pera aí, antes de acabar, eu preciso dar dois recados aqui. O primeiro é o seguinte, rolou o sorteio do Boa Clube de Junho, lá do canal, se você não sabe o que é isso, é um clube de vantagens aqui do canal, que é de graça, você ganha coisa de graça, enfim. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que lá eu explico melhor o que é. E já rolou o sorteio, já teve ganhador, o cara ganhou o kit lá, mostrou a foto lá, então tá tudo certo. E agora tá rolando o de Boa Clube do mês de julho. Mas o de Boa Clube do mês de julho não é um sorteio. É o seguinte, quem trouxer mais amigos pro de Boa Clube vai ganhar a pulseira Olho de Tigre da Overflow. Essa pulseira que eu tô aqui, ela vai aparecer aqui do lado. E aí é o seguinte, se rolar empate, sei lá, 10 pessoas trouxerem 10 pessoas pro de Boa Clube. Então, as 10 pessoas vão ganhar a pulseira. Então, não é um sorteio, é quem trouxer mais vai ganhar. E se empatar, todo mundo que empatar, vai ganhar também. E a outra coisa é o seguinte, teve a de Boa Box aqui no canal. Galera, de Boa Clube é uma coisa, de Boa Box é outra. De Boa Box, vou deixar o link aqui em cima, rolou aqui no canal. E aí, foi como eu falei, a caixa era limitada, acabou muito rápido. Então, vai rolar sim a de Boa Box do mês de agosto. E aí, eu vou dar um spoiler aqui. É o seguinte, se tu curte Medica no Alto, fica ligado aqui no canal, fica ligado na de Boa Box de agosto que, enfim, né, tá aí no ar. Beleza? Então, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!